Esse serve é muito foda, eu não paro de jogar, porque tenho uma opção pra você conversar, é só apertar você e segurar, chamo segunda fase pra jogar, ira tá 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 Bom, salve, salve aí rapaziada, tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aí trazendo pra vocês mais um vídeo de PTR Dessa vez estamos mais uma vez com a Rádio Batulha da Polícia Militar do Estado de São Paulo, positivo, juntamente com o nosso parceiro Felipe, bom salve aí Felipe Salve, salve rapaziada Rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like, live todos os dias do meu segundo canal, segunda fase lives, eu vou deixar aí na descrição, beleza? E é isso aí mano, se inscreve, deixa o like, compartilha, o canal tá crescendo demais e é nóis, valeu Bora, bora, bora Mano, esses caras tão pirando demais, tão brincando muito na minha frente, velho Mano, vou acabar com esses caras, velho Quando tem dois na moto fica mais pesada, né? Sim, sim Bora Não tem como fazer o negócio não da Herod não Então nós pega ele então, é um só Joey, encosta a moto, encosta a moto Vai, parceiro, perdeu, encosta Perdeu, filhão Olha, ele tá batendo em tudo, ó Perdeu, perdeu o bração, perdeu Leva mais costas pela cidade não Tentei jogar pra cima dele, não deu não Olha, olha, meu Deus mano Relaxa, relaxa, relaxa Não dá não, hein Relaxa, mano É só seguir ele que ele vai se matar sozinho, ó, 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 só Vai, vai se matar Perdeu, vai Desce e levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, vai, levanta a mão Qual foi, mano? O que você tá aprontando aí, velho? Ai, você tá devendo? Tô não, tô não Correu por quê? Eu gosto de correr Você gosta de correr? Pô, que coincidência, cara Eu sou um policial e eu gosto de empreender, ó Da hora, né, mano Coincidência do caramba, né Top, né Pode, pode vir aí, Steve Gracinha, né Cheio de gracinha, né, malandrão Vai conhecer a prisão agora Por que abrir a mala? É que você vai ficar, ó Tá vendo esse espaço aqui, ó É bem confortável, aí Certo Cabe, se não couber, aperta, pô É que você cruza as pernas, você dá seu jeito, pô Tá vendo? Só apertar, mano Acho que cabe uns 15 vagabundo aí Minha cacunda tá doendo Cabe uns 15 vagabundo aí dentro Minha cacunda tá doendo Não, já vai ficar dormindo, para Bora, bora, bora Tá conduzindo o mesmo aí pro Batalhão da Prece Civil ali E lá, depois eles levam pro presídio, né Não, parceiro Positivo Bora, bora, aqui, bora Chegamos aí Ele vai tá vindo conversar com o delegado aí, galera Encosta os dois aí, vai Bora, os dois Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, lá na parede, lá na parede Vai, bora Relaxa, eu relaxo Eu falei com você, rapaz Pra você ir devagar Foda, vai tomar no cu, meu Ó a boca aí, cidadão Tá armado alguém? Bota pra base, eu... De errado eu só tenho fiel sopado Eu sou o homem do mal É o que, repete? Não, de errado eu só tenho que ter minha consciência também Beleza Tá querendo chamar atenção, não? Você quer fazer graça? Não, é que o senhor tava dando a 13h por hora na esquerda pro senhor Geralmente, quem é polícia faz isso, certo? Porque nós estamos em patrulhamento positivo O senhor tem essa outra faixa pra dar aqui também Por que você quer estar sempre na esquerda? É, porque a esquerda é a faixa de velocidade, viu? Tá com o documento 2 aí? Positivo, seu policial Pode tá puxando aí, ô estilo Entrega a gente sem identidade, tá fazendo por favor Tá puxando a dos dois aí Pega na bec aí, seu Pega na bec aí Tá puxando aí do... Do indivíduo Você estava indo aonde? Tava ali no negócio de tomar carro ali, entendeu? Vou dar aquela roda ali que eu não gostei muito não Tava com o CNX daí Opa, bota na bec aí, beleza? Aí, aí, pô Só também Tudo certo Vocês são cidadãos de bem Opa, banal Tem PJ tu vem Opa, 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 opa Aí o cara se... Mano, os caras queimam sozinho, velho Os caras queimam sozinho Os caras queimam sozinho Perseguição aí, rapaziada O cara se queimam sozinho, mano Perdeu, perdeu O cara vem a polícia e fala Bicho, 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 bicho Vai se perder aí Vai, vai Aqui vamos, sonata preto aí, rapaziada Viu, a gente entrou em choque Quando bateu de frente com a A Rádio Patrônia entrou em choque Putz, mano Bati, só que pegou de lado Esse eu pego, na moral, mano Só isso pra ele bater, velho Só tem calma E vai apelar na reta O cara vai apelar na reta O cara dele é mais rápido Perdeu, parceiro Perdeu, perdeu O carro dele é mais rápido que na reta, né, mano? Sim, sim Aí, aí Ah, quase Quase caputou Nossa, quase eu fui agora Eu não sabia que tinha essa curva não, mano Segura, segura Não sabia que tinha essa curva não Aí na frente tem uns Eita, poxa Fica esperto aqui Eu pro pior lugar Perdeu, bração, perdeu Ah, agora perdi em bala Merda Eu não vou desistir Esse maluco Ele tá tentando pra favela dele Se ele for da PC Perdeu, parceiro Ih, caiu, caiu, caiu Ih, morreu Ele passou o reto Já era Aí foi pelo, sabe Soneno Bom, seguinte aí, rapaziada No meio desse matagal todo aí Infelizmente O indivíduo vê a óbita aí Acabou caindo na ribanceira Só chamar IML O IML agora, parceiro Já era, mano É A gente não queria isso, né Mas ele que acabou procurando, né, parceiro A consequência, pô A consequência da fuga aí, rapaziada Tentou a sorte Manda um rádio pro IML aí Aquele ali já era Parceiro, te apresento Esse serve PBO Brasileiro Vendo ousadamente Olha só Suavemente Dirigindo pro meu carro Se a polícia Para me enquadrar Eu tô ferrado Eu tenho que seguir Todas as regras Muito obrigado Amém